Oi, Gigi! Tá indo pra casa, né, Gigi? Olha, ela tá comendo lá, ó. Tem ração, tudo ali, ó. E a água dela tá bem aqui no meu espelho. Lá, ó, a água. Né, Gigi? Né, Gigi? É, fala, Gigi. Tá difícil aí, né? O papi tá levando a Gigi pra casa. Ó, a Gigi tá indo num... Um cesto com um saco plástico, ração dele. Ó... Gigi, fala, Gigi. Conta tudo, Gigi. Ó, Gigi! Ó, Gigi! Foi a praia, Gigi! Foi a praia, Gigi! E vai chegar em casa, ver a pincheza. Vai ver a pincheza. Vai ver a pincheza. Tchau! 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 Tchau!